A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Others Mostrand fais titre Exodus A CIDADE NO BRASIL Ses were A gente vem lá 10 anos. Tão está aí. Que foda? Tuve lá, que hora? Salariado? Não, não entude, lheve o atuco do carinho, o aerobar. Ah! 300 metros, por parte da água. Tocca, né? Tocca, né? A menos. A menos. A gente vai ver como é? A gente vai ver como é A gente vai ver como é que não ajuda Não, não é mais difícil Não é mais difícil Bai, frate São o nome Olha, olha Olha agora, olha Não tem que eu quero Mas se fie chefão, não, não sei se que não se chide a porta. 8.26 a gente, eu estou na serviciu. Daca te frio que mais... Mais uma hora... Uma hora... De... 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 Und, uma hora... Devoi pra shuta. Ata contrustão, você vem aqui se pode relativinho mas Você é嗎? Sua estava... Agora ele, ele... Você é ilusão, ele... Estão para a brisa, estive O que é o que é? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA